Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Cid, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Tendo aqui, vídeo de Minecraft Dungeons. Cara, Minecraft Dungeons, resumindo o jogo aqui, é o RPG de Minecraft. E eu achei legal pra trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Teve uma cutscene, resumindo aqui a cutscene, que, tipo, teve um Willard que foi menosprezado pelos Willard. Pô, agora ele ganhou poderes e agora tá dominando todas as ilhas lá dos Willard e tal. É que a gente vai impedir isso daí. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Lembra de dar o like no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, mano, olha o gameplay. Caraca, literalmente. Mano, é literal um RPG. Tô vendo aqui o R1, dá um dash, acho que é isso, né? R2, tô sem flechas. Como que eu bato? Não é quadrado, como que é? Ah, X. Nossa, bem diferente, X, hein? Nós matamos o zumbizinho. Zumbi vivo de dia. Ok, vamos continuar sem a ideia de ser um Minecraft e sem um RPG. Olha, pegando esmeralda, mano. Esmeralda pra quê? Pro Willard me cobrar 50 esmeralda pra um pão? Vou continuar. Gosto de explorar, mano. Vocês não tem noção quanto eu gosto de explorar. E, opa, flecha. Nice. E como que eu faço? Ah, parte segura. Oh, oh. Como que eu faço agora? Pra atirar. Ah, ele atira sozinho, é isso? Tipo, ele mira sozinho. Caraca, eu vejo que ele é desmontado aqui, mano. Ó, vem cá, vem cá. Calma, eu queria saber, tipo, por exemplo, se eu tiver aqui... Ah, obviamente ele vai atirar, né? Eu achei que, tipo, sei lá, mira segue alguma coisa. Não, realmente não segue. Eu tenho que mirar certinho, ó. Toma. Ó, toma. 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 Ó, toma. Ah, nossa. Toma. Uh, suprimentos. Vamos ver o que temos aqui. Ah, legal. Ah, legal. Tipo, legal. Quando eu abro o baú, tipo, eu achei que, sei lá, você botava itens aqui ou alguma coisa, mas não. Tá, como que a gente desce aqui? Desce. É, pelas escadas. Mais simples. Saber se tem picareta, tá ligado? Ou se tem como construir nesse jogo. Ele é legal, né? Construir. Oxe. Eu nem apertei o botão. Ah, fechou na minha cara. Ok. Ah, lá. O Willard lá, mano. É Willard, acho que é o nome dele. Caraca, ele que ganhou poderes aí, mano. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu não tenho medo de vocês. Ó, recuperei vida, mano. Subi nível ainda. Ah, sempre que a gente receber um ponto, a gente vem aqui. Uh, interessante. Agora a gente pode selecionar um encantamento. Tá, então a gente tem que apertar triângulo e ver. Ah, nuvem de veneno. Tem que precisar de invocar. E cria criaturas quando você rola, custando uma flecha por rolamento. Tá, não entendi o que é isso daqui. Eu vou testar isso daqui. Coletei coisa aqui. Eu coletei um fogo de artifício aqui. O que isso não faz? Quadrado? Eu quero testar, mas não vou usar agora, não. Ô, tiozão, pode abrir pra mim? Obrigado. Tá, como que eu faço pra ir lá? Não consigo pular? Peraí, tive uma ideia. Oh! Você é louco. Não tem como cair, tá ligado? Só se... É, imaginei. Só quero usar perto. Olha lá, ó. Toma. Não tem nada. Ah, tá ali. Agora eu não tenho mais flecha. Ah, entendi. Entendi, mano. Salve, rapaziada. Tem alguém aí? Montar acampamento. Eu cheguei? Não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrar. Ah, legal. O herói está aqui, filho. Ganhei um baú aqui. Vou abrir ele aqui pra ver o que eu ganho aqui. Uma vara de pesca. Perfeito. Era isso que eu precisava. Olha. Onde é armazenamento? Ah, dá pra gente armazenar os itens? Ah, legal. Vamos usar isso daqui. Onde que eu boto? Tá aqui mesmo? Dá pra eu pescar? Ah, dá pra eu pescar. Não, não dá. Olha, tem um mano aqui. Salve, mano. Ah, nem falando. É, um bagulho de treinamento. Imaginei. Agora dá pra eu pescar o cara? É isso? Vamos ver se eu consigo agora pelo menos acertar alguém aqui. Nossa, dá dano, hein? Ah, ele falou pra eu ir pra missão. Ah, legal. Bosque dos Creepers. Vamos vir aqui no Bosque dos Creepers? Mulher, meu poder, eu não tenho poder suficiente. Beleza. Chegamos aqui. A gente tem que libertar os aldeões porque foi preso. Os aldeões foram presos. Não porque fizeram a coisa errada. Porque são prisioneiros. E a mulher falou aqui que tem a narrativa e tal. Falou que quem estiver fora, mano, não estiver preso é inimigo. Tá ligado? Então, tipo, já sabemos que não vai rolar conversa aqui. Mano, zumbi de armadura é resistente aqui, hein? Isso aí é louco. Oi, ele me deu poção de habilidade. Ah, maravilha. É isso que eu queria. Corre. Aqui, ó. Toma. Toma. Ai, errei. Ele também errou. Errou. Ai. Mano, eu vou tacar. Toma. Caraca, é forte. Cara, que joguinho espetacular, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu tô na peça de fazer bastante... Que irado. Quando... Mano, quando... Oh. Oh. Calma aí. Quando eu desvio, eu tenho uma chance de ativar... Mano, nossa, eu tô com bastante flash. Eu desviei. Olha lá. Que irado. O que é isso? Calma, eu vou atirar. Ah, que maneiro. Calma. Manter os caras aqui. Toma, todo mundo. Nossa, aqui. Como que recupera a vida? Esse? Ah, esse. Recupera bastante até. Opa, salve agora. Tá, ó. Deve ter coisa secreta aqui, mano. Como eu conheço RPG, mano. Sempre tem coisa secreta aí pra melhorar seu personagem. Aqui não é o lugar principal, mano. Ó, toma. Aqui não é... Nossa, aqui. Muito pronto. Aqui não é o lugar secreto. Deixa eu pegar dinamite. Sim. O que que veio? Ah, balzão. Uh, armadura. Eu banho. Ah, me punho armadura aqui. Ainda dá pra melhorar ela. Olha. Opa. Empurrar. Posso empurrar? Ah, abriu uma, rapaz. Não tinha visto. Tamo dentro de uma dungeon. Eu acho que é uma dungeon. Vamos pegar isso daqui. O que que é? Tá, horripilante. Eita, ferrou. Putz, ferrou, gente. Caraca, mano. Que bicho aqui? Ah, balzão. Olha, ganhei um machado. Maravilha. Ficamos invisíveis nesse bagulho aqui, ó. Vou tacar. Toma. Toma. Abre aqui pra nós. Valeu. Ai, toma. Ai, ai. Tomei. Nossa, tomei nas costas. Comei. Nossa senhora. Coa do bicho. Aí, era isso que eu queria. Tá, vamos ver se tem coisa secreta aqui, ó. Vai ter. Quer ver? Não. Abilidade. Kuiper. Toma. Jesus. Duas vezes. Ah, nossa. Tem dúvida de queda aqui, mano. Se eu não vi, hein. Se não, eu teria pego. Alô. Ah, não. Putz, tem creeper. Eles explodem também? Putz, explodem. Corre. Ai, eles também são. Olha, peguei coisa aqui. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. É, nada demais. Oi, ei, tiozão. Salve, beleza? Oi, olha bem que eu salvei, né? Comerciante da vila. Olha isso. Tô pegando... Tô pegando bastante esmeralda. Não sei por aqui, mas tô pegando. Aqui, vai. Vai, vai. Toma. Tem vaca. Dá pra matar a vaca? Putz, dá. Toma. 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 E vamos lá, mano. Nossa, eu não testei a minha vara de pesca. Eu puxo pro cara. O que é isso? O cara não morre, mano? Ó, mano. Eu puxo o cara e ele fica paralisado. Caraca, que forte. Agora a gente vem aqui, ó. Toma. Ó. Ó, puxou. Não, eu não consegui puxar. Nossa, agora seria bom mandar um... Ai. Tô com um de poder. Agora que eu percebi, mano, eu vou botar aqui a agilidade, cara. Que isso? Viajar. Ó, legal. Obrigado. Olha, tem aranha aqui também, mano. Você tá... Nossa, que eu toquei. Ó, vai tudo tomar. Falei. Fiquei preso. Olha lá. Maravilha. Ah, nice. Opa, sei que coisa melhor. Ah, legal. E aparece o verdezinho, né? Tá, ok. E agora? Libera os aldeões. Agora chegamos, né? Na parte de liberar geral, mano. Toma. Toma. Ninguém vai ver onde veio o tiro, mano. Ninguém sabe onde veio, ó. Esqueci. Droga, gastei uma TNT à toa. Salve, village. Como é que tem um ali? Toma. Ninguém vai escapar, mano. Ninguém. Nossa. Que isso? Ah, não é boa. Droga. Toma. 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 E agora? Falta onde? Ah, falta esse daqui. Pronto. Agora é só encontrar a saída. Eu acho que a gente já vai embora. Ó, toma. Fuja do bosque do creeper. Eu tô tentando fazer isso, sabe? Não sei quanto tempo aqui. Ih, não é Enderman, não. Não é Enderman, não. Ai. Meu Deus. Lindo do céu. Ah, tá. Toma. Let's go. Aqui, fechou? Vitória. Let's go. Beleza, mano. Ganhamos bastante coisa aqui. A gente ganhou também um comerciante que dá pra gente comprar os ítons. Agora sim, entende? Porque serve as gemas. Ganhamos bastante coisa. Uma coisa que eu percebi aqui, que eu vi, mano. Pra gente reciclar, né? O que a gente recicla, a gente ganha também o que a gente perdeu. Vamos falar assim, entre aspas. Por exemplo, eu coloquei naquela armadura lá, esse poderzinho aí. E eu reciclei, eu ganhei mais ele de volta, né? Porque eu reciclei daquela armadura. Reciclar, aquelas que a gente não vai usar. O que ganha é aquilo ali. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de dar like se não for no canal, tipo assim, pra não perder nenhuma notificação. Coloca no comentário se vocês querem mais episódios desse. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!